Menor pontuação de chamada em 2023 para a residência permanente aqui no Canadá, e ela foi para profissionais de uma área específica de trabalho que está em demanda no país. Se você sabe o que é Express Entry, e se não sabe, se inscreva urgente no meu canal, você sabe que as últimas pontuações para a residência permanente foram bem altas. Porém, no dia 28 de setembro, o Canadá convidou profissionais com experiência nas áreas de agricultura para aplicarem para a residência permanente aqui no país. Ao todo, foram 600 pessoas convidadas e o ponto de corte para ser chamado foi de apenas 354. Outras áreas que estão recebendo convite são saúde, ciência, tecnologia, engenharia, matemática, técnicos, mão na massa, transporte e falantes de francês. Se você é de uma dessas áreas, você deveria assistir ao vídeo detalhado que postei aqui no canal.